Me dá minha família, me dá minha família, ou me dá, com mais uma ressaltar tua palavra. Eu gosto, em meu coração, que eu possa ser, missionário, Onde quer eu esteja? Abençoa este lanche de uma forte em minha casa, os meus amigos, continua como a gente. Até o final dessa programação. Obrigada. Em nome de Jesus, amém.